Eu sou o Escobar, do Estúdio Laura Escobar, vamos falar sobre o foco do meu livro, Mensagens para a Alma, um livro que já escrevi faz algum tempo, espero lançá-lo, já está aí, aguardando, mas vamos falar de mensagens, mensagens para a Alma, um livro espiritualista, certo? Cada um tem aquilo que Deus dá, você nunca tem nada a mais, nada a menos, não nessa parte. O resto é acrescentar, você tem que buscar, e buscar com toda a sinceridade da sua alma, e você vai alcançar, e quando você alcançar, você alcançará a paz, a paz que nada desse mundo pode tirar, certo? Até!